fala que fala é assim de game é e aqui estou trazendo é meio que o primeiro game aqui no canal sim e é hoje vou jogar explique ponto e o o mais eu chamo mais explique eu então o meu nome vai ser zoeira games no jogo e bora jogar é um pouco lento e tal e às vezes buga mas é o que temos e já tô no lado do grande meu deus uma coisa gente na última vez que eu joguei isso aqui é eu consegui chegar a um milhão de pontos e tipo eu o meu máximo no ranking foi em terceiro lugar eu fiquei tão feliz mas tipo eu cá depois eu caí pra quinto e depois eu morri hashtag triste hashtag bolado eu tô triste mas agora minha meta nesse vídeo é chegar em primeiro lugar no ranking será que eu consigo espero que sim né eita tá tendo briga eita meu deus do céu ai meu deus do céu tem muita gente aqui pelo amor de Deus ah socorro espero que o ódio esteja prestando se não vou ficar muito brava vou ter que gravar isso de novo ai meu deus pelo amor deus não vem aqui bugou 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 me deu me deu me deu me deu me deu buco mano vai ser muito difícil de ficar pegando bloco aqui com esse montão de jeito vai ser muito difícil eu eu tô cercado de gente agrílim aei ae que você ta fazendo pode fazer nãoel tá louco por rosema tu tá louco e eu morri mira mas que raiva Ai, meu Deus do céu Eu vou tentar de novo Ai, eu odeio isso Eu odeio anúncio Nem sei pra que os jogos Nem sei pra que os jogos tem que ter anúncio, né? Mas, bora continuar Ai, vai pro lado, meu filho Eita, acho que eu bati no áudio Se tiver batido, foi mal Ai Entenderam por que eu falo que esse negócio fica bugado? É isso aqui Ô, bug Desbuga Desbuga Vai d'água Desbuga 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 Pelo amor de Deus, debuga esse negócio logo Aê Pelo amor de Deus, que esteja com o áudio Senão vou ter que fazer tudo de novo E, meu Deus Tem umas três ou quatro pessoas aqui do meu lado Acho que são três, porque eu acabei de ver uma morrendo Ó, eu não quero arrumar treta, então eu vou pra cá Eu vou falar que nenhum deles vai atrás de mim Pelo amor de Deus Ah, gente É, não expliquei como Como é o jogo É tipo, é do jeito que vocês estão vendo aqui Pronto, melhor explicação do 2017 Mentira É, é assim É, a gente é meio que essa cobrinha e tal E daí A gente tem que ficar andando E se a gente estiver na nossa área Como vocês podem ver Não vamos ter nenhuma linha Mas, quando a gente estiver fora da nossa área Vamos ter linha E quando a gente estiver na linha Fora da nossa área Ou na área de alguém Vamos ficar com a linha E os outros players podem matar a gente Só passando por nossa linha Mas se a gente estiver dentro da nossa área Eles não conseguem É, nos, é, tipo Matar a gente E se eles verem nós E a mesma coisa com a gente Se os nossos inimigos estiverem com A linha Na nossa área Ou, é, fora da área deles Eu posso matar eles Espero que alguém tenha entendido Porque Tem gente Que fala que É Eu explico as coisas muito rápido, né Então Por favor que esteja Que tenha entendido O que eu tenho preguiça de explicar Nha Ó Ó Eu vou ver lá atrás Pra ver se eles não estão roubando Minha área Por favor não Por favor não Por favor não Não quer arrumar treta Tá tudo certo aqui É Realmente não quer arrumar Ninguém quer arrumar treta comigo Graças a Deus Vou continuar Vou continuar pra cá Né Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos Aqui Nossa Eu tô em Vigésimo Eu acho Vigésimo Quinto Como vocês podem ver No bloquinho verde Ali lá embaixo No canto No canto No canto inferior É Esquerdo Que dá pra ver Que É Tá esquerdo ali ó Your rank Que significa Seu ranking E eu tô em Vigésimo Quinto De Quadragésimo Segundo Eu acho Eu não sei falar muito disso não Tem um rostinho aqui Não sei mais pra onde eu vou Porque os caminhos acabaram Eu acho que eu vou Vim pra baixo Espero que esse rostinho Não queira treta Bora 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 E gente Desculpa não trazer Vídeo Esse tempo Porque né Eu tenho quatro Tipo Desculpas Entre aspas Primeiro Preguiça Segundo Preguiça Terceira Preguiça E quarta Escola Ah Você pensava que eu ia falar Preguiça Também né É Translei Mas É Meio que Como muita gente já sabe Né Eu acho Que Hoje é feriado Ontem e hoje Ou seja Quinta E sexta Ou seja Ontem e hoje Não tem aula Pra mim É E pra minha escola Obviamente Obvio 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 Tá Bora Continuando Fazendo aqueles blocos E o amarelinho morreu Pelo que eu vi ali Não sei se vocês viram Eu vou ver como tá aqui Pra ver se não tem ninguém me atacando Minha mão tá suando Meu Deus Não Não tem nada Talvez E por algum motivo Essas Não tem Vocês conseguem enxergar Essas bordas vermelhas Escoras Lá em cima É Aqui Então Por algum motivo Algumas delas Estão Ó Tem umas mini Trassos vermelhos Roxos Ah Sei lá Esse jogo é Meio que com bug Pra quem não percebeu ainda Esse jogo é online Ou seja Obviamente Vai travar E bugar Né Ó gente Olhando no quadradinho Do É No canto inferior Esquerdo Eu tô no Tô em Décimo Sétimo Lugar No ranking Eu já consegui 2.698 blocos Ó Consegui mais agora Né E quem está aí Primeiro No ranking Ali No canto Superior Direito É O Alistar Alistai Alistai Nossa Pelo que eu percebi É Tem Tem muita gente Que Tipo É gringa Né Que tá Gente gringa Que fala Inglês Sabe Pra quem não sabe O que é gringo Pessoa gringa É Pessoa que fala Inglês Sabe É Então O meu objetivo Como eu já disse É chegar em Primeiro lugar Eu já dou I'm Eu não Vocês entenderam Que eu não falei Que ia ficar bugando Né Eu juro que eu não quero Fazer um vídeo Muito grande Então Já volto Eita Meu Deus É Gente Pelo jeito Não Tipo Vai Não vai demorar Vai demorar Um pouquinho Né Pra Conseguir Hum Você Tá ficando Mexado Pra mim Né Mas Enquanto vocês Que tá com uma musiquinha Aí Né Eu Eu Só Tá Né Carrega Mapa Ai Não 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 Eu Eu ia matar O cara Véi Não O outro Carinha Matou Meu Deus Esse bug Esbuga Esbuga Logo Jesus Jesus Nazaré Vai 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 E uma coisa A gente não pode Tipo Bater Na Nossa Própria Língua Ou seja A gente bate Na nossa Própria Língua A gente Morre Eu Já Eu Tô Em Sétimo Lugar Peraí O que Ou não Peraí É Ainda Não Entrei No Rank Ou Não Eu Tô No Rank No Canto No Canto Inferior Esquerdo Tá Dizendo Que Eu Tô Em Sétimo Por que Meu nome Tá Ali Oxi Oxi Oxente Oxente Peraí Tá Gente Eu Tô Em Sétimo Lugar Mas Tá Meio Bugada Aqui Ou seja Não Aparece Meu Nome Do Mas Do Mesmo De Cair Pra Nono Meu Deus Do Céu Sai Daqui Não Devolve Minha Área Não 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 Nós Não Nau 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 Really speaks you Really, really, really Ave Maria Eu sou horrível nesse jogo Eu sou horrível Mas pelo menos eu morri em sétimo Pelo menos eu fiquei no ranking, né Mas então é isso Valeu, falou e Tchau